Discutir e trocar experiências sobre museus criativos. Essa é a primavera dos museus, que será entre os dias 22 e 28 de setembro. A oitava edição do evento vai contar com a participação de 761 instituições. Serão mais de 2.400 atividades, entre seminários, exposições, oficinas, espetáculos, mesas redondas, visitas quiadas e exibições de filmes. O guia com a programação pode ser conferido na página do Instituto Brasileiro de Museus.